E aí DJ Hack, avisa pra essa mina, tá com a marcha, tá ligado? Porque hoje, olha como nóis tá Nóis pega, mas não se apega, nóis fica, mas não se amarrar Se a menina quer ficar com medo, vou levar ela pra casa Vai ser uma noite só, não reage, então não se move Porque quando nóis tava Tu tava em cima do pod de short malote, agora tudo mudou Vou passar de foguete no meio do corredor, é bololô Vou passar de foguete no meio do corredor, é bololô Vou passar de foguete no meio do corredor, é bololô Vai ó, bololô Vou passar de foguete no meio do corredor Nóis pega, mas não se apega, nóis fica, mas não se amarrar Se a menina quer ficar com medo, vou levar ela pra casa Vai ser uma noite só, não reage, então não se move Porque quando nóis tava Porque quando nóis tava Tu tava em cima do pod de short malote Agora tudo mudou Vou passar de foguete no meio do corredor, é bololô Vou passar de foguete no meio do corredor, é bololô É bololô É onde a gente faz acontecer, tá ligado?